Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de 5 reais. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Olha, Forja de Carreva. O que será que são minhas? Deusa e ferreira dos deuses. Eu forjei as melhores armas deles. Você forjou armas para mortais? Eu servi os mortais de tempos em tempos. A espada do rei Darius foi um dos meus melhores trabalhos. Outros poucos mortais são dignos. Não fazia ideia de que os deuses e deusas andavam entre os humanos no Monte Quaf. Assim era. A maldição alterou tudo. Alguns deuses desapareceram em outras vertentes do destino. Mas eu permaneço. Sou uma das que tiveram sorte. Minha Forja me protegeu dos caprichos do tempo. De qualquer maneira, nada parece o mesmo agora. Você forjaria para um mortal novamente? Por alguns cristais do tempo, nós podemos chegar a um acordo. Entenda isto. Mesmo no alcance do tempo distorcido, a vida de um mortal é insignificante. Bem-vindo. Você desejou algo forjado? Minolias. Isso é isso. Deixa eu ver essas coisas aqui. Entra aqui o Stead do Tempo Distante. Aumentar levemente o danos flag. Aumentar levemente a força dos ataques. Corpo a corpo vai ser interessante. Vou colocar esse amuleto aqui que vai ajudar bastante. Pronto. Não vai fazer mais nada. Deixa eu ativar aqui. Os amuletos. Cadê aqui? Ah, só na árvore. Você pode mudar. Vai mudar. Vamos lá então. Tem que achar a árvore e o Wack Wack para você ativar os negócios. Senão você não consegue. Deve ter uma por aqui. Os aliados estamos à busca de um traidor. Então vocês e os outros também estão presos aqui. O Monte Quaf já viu sua cota de viajantes. Muitos estão perdidos nas teias da maldição do tempo. Cuidado, guerreiro. A morte e a miséria ronda a cidadela. Já vi minha cota de mortes. Mesmo os mais determinados guerreiros devem estar preparados. Pegue isto. Suas propriedades únicas irão ajudá-lo. Apenas saiba que cada um é precioso e só pode ser trocado em uma árvore e o Wack Wack. Farei bom uso disso. Ah, aumenta a vida isso aqui. É, tem que ser estratégico a árvore e o Wack Wack aqui. Achei. Pronto. Deixa eu ativar os amuletos. Vou mudar alguns aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar a tempestade de chacra. Colocar noiva lobo. E o aumenta a vida. Pronto. Agora minha vida está bem maior. E o brilho aqui não dá pra fazer nada. Então vamos lá. Então eles aumentam um pouco minha vida, né? Vamos pra cá. Nossa, aquelas armadilhas do Water Reefing. Tem várias agora. É, tá começando a ficar bem desafiador o jogo. Que nem os antigos, né? Não sei se é hit e kill, tá? Porque eu não fui acertado ainda. Vou subir aqui, ó. Ainda achei uma profecia. Não sei pra que serve. Tá, pular aqui. Tem que ser bem rápido. Não sei dança. Ah, milagre. Passei sem morrer. De prim, hein? Vamos lá, então. Caiu aqui. Vou pôr esse secreto aqui. Olha aí. Um cara novo. Um cara novo. Caramba, que contra-ataque da hora, mano. Matou o cara na hora. Bem apelão, hein? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Beleza. É um ataque carregado. Dá hora de carrega ataque. Nem sabia. Descobri agora. Outra árvore. Wack, wack. Acho que eu já peguei o estilo do jogo, pessoal. Até parei de morrer aqui. Antes de estar morrendo, horrores. Contra-ataque meu tá mortal, mano, hein? Ué, como é que eu subo aqui? Assim? É pra cá. Ah, já entendi como entra aqui. Assim, ó. Deixa eu ver. Assim, ó. Não entra, não. Precisa que era assim, mas não dá, não. Se só mais pra frente ele vai poder entrar aqui. Por enquanto não dá. É que ele vai conseguindo poderes, né? Que nem os outros Prince of Tarso. Ah, se ativar aqui aparece a planta, ó. Pra cá não tem mais nada? Não. Vamos ver pra baixo aqui. E aqui primeiro, ó. É isso que vai ficar farmando esses cristais, né? Pra você melhorar seu personagem. Melhorar armas. Todas essas coisas aí. Beleza. Usei mais as flechas Ah, o bicho destrói o negócio Tem que ser rápido É, nada tão complexo assim Eu tô acostumado com jogos de plataforma, então Só o Guaca 1000 e 2, pessoal Que eu tô fazendo sério aí, já morri 500 mil vezes Pra conseguir fechar pelo menos Ó, outra Guaca Guaca aqui, ó Outra árvore Beleza, então vamo lá Aqui outra profecia Falando sobre Jahandar Tá aqui o chefão agora? Provavelmente Pelas essas explosões aí Vai vir um bichão No Water Riffing, aquele Prince of Persia antigasso Que na minha opinião é um dos melhores Ele tinha um golem gigantesco De chefe Olha lá Uma cutscene Pelo visto eu vou enfrentar algum bichão Vamo ver Nossa, um escorpião gigante Que beleza Mortal insignificante Ah, é o tal do Jahandar Esse bicho Ah, uma quimera Só isso, pessoal Só uma quimera Sua vida termina aqui Ah, tá de brincadeira Que acabou, né Nossa, Ubisoft Obrigado, velho De não deixar você nem enfrentar o chefe Fala sério Acabou já Que curto Que sacanagem De não deixar você enfrentar o chefe Bom, essa foi a demo Do Prince of Persia De The Lost Crown Espero que vocês tenham gostado Quem gostar, curte Se inscreva aí no meu canal Tamo junto Até a próxima Tchau